Olá, senhores do grupo Fabricano Triciclo, senhores triciclistas, estou fazendo aqui um videozinho só para mostrar para vocês como é que está a construção do meu triciclo, está vendo? Estou usando ele na suspensão da Kombi, ontem, suspensão da Kombi, caixa do Gol BX e Motor Fire. Estou preparando um video como eu fiz a junção do Motor Fire na caixa da Kombi, do Gol BX, quer dizer, caixa de Fusco, Gol BX e a caixa Volkswagen. Estou preparando este video para mandar para o canal, mas este aqui é só para vocês verem como é que está a construção do meu triciclo, andamento, ontem eu coloquei aqui essas deslizantes, já preparei, já ajeitei, ontem eu coloquei o motor, testei a embreagem, está funcionando 100%, graças a Deus, está aqui, ontem eu estou alinhando esta parte aqui, já do trambuladorzinho aqui com a alavanca de câmbio, para chegar aqui a caixa de marcha, entendeu? Está todo já pré-soldado, falta com os retoques nas soldas, mas está aqui, está vendo? Está aqui as soldas, tudo prontinho, o tanque já está no lugar, já é isso aí que eu quero, a frente está aqui, eu estou usando o amortecedor do Grand Siena, e a mola da 150, reduziu o amortecedor um pouquinho ali, para dar certinho, está vendo? Está aqui, pneu é aro, roda é aro 17, depois eu vou fazer um vídeo com todas as medidas, para vocês verem o andamento do meu triciclo, está aqui, está entendendo? Tem todas as soldas ali, já fiz tudo isso aqui, aqui, eu vou fazer um braço daqui, para aqui para esse canto, para dar sustentação, não precisa, não precisa, estou usando essa chapa aqui como base, está vendo aí, fechamento aqui em cima, todinho, esse cano aqui, e o que desce para lá, é cano de 2 polegadas, com parede de 5 milímetros, isso aqui, aguenta o Titanic em cima, quanto mais um triciclo desse, vou fazer aqueles acabamentos ali, fechamento daquele ali, então devagarinho está andando, o guidão é esse mesmo aí, o guidão tem 90, de ponta a ponta, e 60 daqui para ali, está entendendo meus amigos? Esses amortecedores aqui, que eu estou usando, é amortecedores da Broz, o Prolink, está aí, adaptação, certinho, está pontilhado, mas eu já vou fechar essa solda, porque já está pronto, na verdade nem precisa aqui, a solda que eu fiz aí está reforçada, isso aqui eu vou para a China e volto, e não dá problema nenhum, mas eu vou só dar um, mais alguns reforços aí, nessa solda, está pronto, graças a Deus, o motor no lugar, vou fazer, hoje, as bases dos pedais de freio de embreagem, acelerador, aqui, para fazer esse fechamento da carenagem aqui, está vendo? Vou fazer também, a base de colocar os pés aqui, o estrivo, aquela coisa todinha, que precisa ser feito, então galerinha, devagarinho, o meu triciclo está saindo, semana também, vou começar a fazer os bancos, base de bateria, vou colocar o radiador aqui, o radiador vai ficar, nesse, nesse, talvez eu coloque a frente da sonda, por que a frente da sonda? Vou colocar mais ou menos aqui assim, para ele não pegar o calor da descarga, ele puxar o ar frio que vem de frente, e mesmo que eu bote aqui, que eu ponho ele aqui atrás, vai ficar ruim também, para trocar o filtro de óleo, então vou botar ele mais ou menos aqui assim, coloque ele aqui assim, um pouquinho a frente, da descarga, para ele não pegar o calor da descarga, puxar só o ar frio, vocês estão vendo aí meus amigos, então, são essas pequenas dicas, depois eu faço, um vídeo com inclinação, de direção, o tamanho dos garfos, então, está saindo aí, o vídeo do meu triciclo, tá bom meus amigos, esse aqui é, é um videozinho assim, simples, para vocês, entender como é que está ficando, a construção desse triciclo, está vendo aí, triciclo, dispensão da Kombi, motor Fari 1.0, 2008 esse motor, tá bom meus amigos, todos, e aí,